E a Secretaria de Saúde de Santa Catarina passou a produzir, por meio do Emosc, colírio de soro autólogo. O medicamento vai oferecer mais qualidade de vida para dezenas de catarinenses. Thierry tem 19 anos e é o caçula de nove filhos de Sarah. Aos três anos de idade, foi diagnosticado com a síndrome de Stevens-Johnson, lhe deixando com problemas na visão até hoje. Os danos oculares tornaram o jovem muito dependente da família. A gente precisa pegar roupa para ele não guardar roupa, todas as coisas assim, mesmo a gente tinha muita dificuldade de enxergar por causa da claridade, fazia mal dificuldade para ir para a escola, que ele estava tendo professores auxiliares em casa, né? Por causa dele não ter uma boa visão para circular no ambiente escolar, né? Thierry já pode observar uma luz no fim do túnel para ter um pouco mais de independência. Ele foi um dos primeiros pacientes a receber o colírio de soro autólogo, produzido e distribuído gratuitamente pelo Emosc. Tentou várias medicações, várias clínicas que ele passou, nunca teve um resultado. Agora o resultado dessa medicação a gente está vendo, né? Que está tendo um resultado mais melhor, né? Que ele está enxergando melhor, abrindo mais os olhos, né? Que outras medicações, por causa da alergia, chegava a fechar o olho dele totalmente, dele não enxergar mais nada, né? Agora eu creio que talvez o ano que vem ele possa voltar a frequentar a escola, né? Diferente dos colírios artificiais, que tem a presença de reagentes que podem ser danosos, o colírio de soro autólogo é feito a partir do próprio sangue do paciente, que precisa fazer o uso dele. Todo o processo de coleta, análise e preparação do medicamento é feito pelo Emosc. Não pode ser, pode ser alguma, ser utilizado esse colírio por outras pessoas, até porque existe uma questão de compatibilidade, inclusive, de grupo sanguíneo, né? Ali nós temos anticorpos presentes, então se tiver uma pessoa que utiliza esse colírio, né? Que não tem a mesma compatibilidade sanguínea, pode acontecer efeitos adversos e sérios, né? E além disso, né? Claro, o colírio do soro autólogo, ele vai ter componentes muito similares à da lágrima artificial, né? Ou, no caso, a concentração deles vão ser até maiores. Então, nesse caso, é de acordo com a demanda, né? Com as questões fisiológicas de cada indivíduo. Com a coleta de oito tubos de 10 ml de sangue, são produzidos cerca de quatro frascos de 10 ml de colírio. Para ter acesso ao medicamento, os pacientes deverão ser encaminhados pelas secretarias de saúde municipais. O médico vai encaminhá-lo para a oftalmologia, o serviço de referência do Hospital Celso Ramos ou do Regional de São José. E o oftalmologista, tendo a indicação, né? Avaliando que o paciente tem a indicação desse soro, vai colocar esse paciente, cadastrar no sistema de regulação estadual e aí ele entra na nossa agenda. Esse é o processo para que a gente tenha toda uma transparência, né? Em quem tem acesso, uma transparência e os requisitos técnicos, os protocolos clínicos sejam cumpridos. Quem precisa realmente desse colírio. Então, e é um produto que realmente faz a diferença na vida de quem precisa. Nós estamos prontos em condições de produzi-lo. É só os pacientes chegarem até nós.